Senhor, por Tua voz me chamas, os Teus caminhos me ensinas. Eu sei, Senhor, que Tu me amas, por Teu amor celestial. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Senhor, por a Tua voz sublime, me traz conforto e recusilho. E quando eu Tu chame ao crime, é Málsamo o Consolador. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Senhor, por a Tua voz contente, que faz cessar a tempestade. E que apaga o fogo ardente, me guiará até os céus. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Ó, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor.